O IEMA tem uma estrutura que antes eu achava que fosse possível só em algumas escolas particulares. Eu gostaria que outros alunos tivessem essa oportunidade, então... Oi! Tudo bem? Como é que tu tá? Estou bem. Uma alegria te rever. Todas as conquistas de vocês, vocês sabem que eu acompanho, muito de perto. Porque quando a gente resolveu fazer esse investimento, muita gente nos dizia assim, educação demora a produzir resultado. E a gente viu o contrário disso, a gente viu que com muita rapidez a gente conseguiu formar novas gerações com essa ideia de decolar, de voar, de sonhar, de realizar sonhos, que é o mais importante da educação. Tu já contaste pra todo mundo pra onde você foi? Aí eu fui pra Tailândia. Não é muito longe? Pro IEMA não. O IEMA não tem limites, a gente pode sonhar, a gente pode ir pra onde a gente quiser. E aí